Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 2 de junho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Secretaria Realização na Lagoa Maior em alusão à Semana do Meio Ambiente. Gasolina volta a subir com mudança no ICMS. Ônibus que transporta estudantes pega fogo. Rodada de negócios garante oportunidades para empresas de pequeno e médio porte em Três Lagoas e região. A UFMS realiza levantamento para identificar produção no Cinturão Verde. E seletiva de xadrez define atletas que irão representar Três Lagoas. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. A cobertura de vacina contra a gripe está muito baixa e com isso fez com que a Secretaria Municipal viesse até os bairros. Daqui a pouco eu explico mais sobre esse posto avançado aqui no Jardim das Orquídeas. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Antônio Luiz. Antônio Luiz já já? Então já já o Totó chega com o seu destaque, porque o Antônio Luiz vai trazer informações para a gente a respeito de um filho que matou o próprio pai aqui em Três Lagoas. Daqui a pouquinho, gente, a gente vai ficar sabendo desse crime bárbaro que aconteceu ontem à tarde aqui em Três Lagoas. Agora são seis horas e trinta e seis minutos, seis e trinta e seis. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia e sem a possibilidade de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 29 graus. Já em Paranaíba, a mínima é de 15 e a máxima de 29 graus. Em Aparecida do Taboado, as temperaturas ficam entre 21 e 26 graus. Inocência terá mínima de 14 e máxima de 28 graus. Em Água Clara, a mínima é de 14 graus e a máxima de 30 graus. Agora são seis horas e trinta e sete minutos, seis e trinta e sete. Fernando Moraes, como que está a temperatura neste momento, a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Pelo menos aqui nos estúdios da TVC e da Cultura no bairro Vila Nova. Bom dia para a nossa audiência também. Olha, finalmente tirei a blusa do armário. O dia está bastante agradável. Nesse momento, aqui no bairro Vila Nova, temos a temperatura na casa dos 19, 20 graus aqui. Mas o dia tende a dar uma esquentadinha aqui. Mas você ainda pode tirar a sua blusa do armário, pelo menos para dar uma desfilada com ela por aí. Pois é, e a previsão então, gente, para esta sexta-feira vai ser assim, de tempo estável com sol e variação de nebulosidade, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, ou seja, uma massa de ar que favorece o tempo seco aqui em Mato Grosso do Sul. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, devido às condições de céu limpo, as amplitudes térmicas voltam a ficar acentuadas ao longo do dia, né? As temperaturas ficam mais amenas na madrugada, com gradativa elevação durante o dia. Então é assim, né? Começa com temperatura mais amenas, temperatura mais agradável, um friozinho, 16, 17, 18 graus, depois vai elevando a temperatura ao longo do dia. Então para esta sexta-feira não tem previsão de chuva, para o final de semana também não teremos chuva, viu gente? O final de semana será de sol aqui em Três Lagoas e em Mato Grosso do Sul. Agora são 6h39, 6h39, já já nós vamos falar deste caso, viu gente? De um homem que matou o filho, matou o próprio pai aqui em Três Lagoas, um crime bárbaro que aconteceu ontem à tarde aqui na nossa cidade, porque antes a gente vai falando de um ônibus que transporta crianças que pegou fogo. A gente tem imagens, inclusive, aí deste ônibus, um ônibus que realizava o transporte escolar. Ele pegou fogo na manhã de ontem aqui em Três Lagoas. O veículo transportava 34 alunos diariamente da fazenda Periquito até o rancho Lagoas, para a área rural aqui da nossa região. Isso por volta das 5h da manhã foi o momento em que o motorista se deslocou para a área rural e acabou ocorrendo um incidente na parte elétrica do ônibus. Graças a Deus, gente, nenhum estudante havia embarcado, não tinha ninguém no ônibus. Conforme a Secretaria Municipal de Educação, o ônibus é um veículo terceirizado e estava iniciando o trajeto da linha Periquitos. Logo, não estava transportando alunos e, por conta de uma pane elétrica, acabou pegando fogo. Graças a Deus, não tivemos registro de nenhuma pessoa ferida. Ainda conforme a nota da Secretaria, quando o ônibus apresentou o problema, os pais foram avisados e acabaram nem levando os filhos para os pontos de embarque. Graças a Deus. Já pensou, gente, se tem criança, Deus me livre. Ainda bem que ninguém ficou ferido. Foi uma pane elétrica neste ônibus que faz o transporte dos alunos da zona rural, ali na região da fazenda Periquitos. Ontem de manhã, esse veículo pegou fogo. Não tinha nenhuma criança. O motorista também está bem, percebeu há tempo ali o problema, mas o ônibus ficou totalmente destruído. Agora são 6 horas e 40 minutos, 6 e 40. O Totó, já está aí? Já? Vamos ao vivo, então? Vamos lá com o Antônio Luiz, às 6 horas e 41 minutos, 6 e 41. O Antônio Luiz tem informações para a gente agora a respeito de mais um crime bárbaro que aconteceu aqui em Três Lagos. Nós iniciamos a semana, a segunda-feira, falando de um crime que aconteceu em Selvíria, em que a mulher matou o próprio marido envenenado. Uma idosa matou o companheiro em Selvíria e jogou o corpo, né? Ela cortou o corpo dele em pedaços e jogou aqui as margens da BR-158 em Três Lagos. E agora, gente, nós falamos de mais um crime que aconteceu aqui na cidade. O próprio filho matou o pai. O Antônio Luiz tem as informações para a gente. Bom dia, Totó. Bom dia, Ana. Bom dia a você também que se liga aqui no RCN Notícias. Realmente, mais um crime bárbaro acontecendo aqui na nossa região. E esse aconteceu ontem à tarde aqui em Três Lagos, mais precisamente aqui no Jardim Carandá. Nós estamos falando exatamente do local onde isso aconteceu. É um bar do seu Manuel, ele que foi assassinado pelo filho na tarde de ontem. Tudo aconteceu porque o seu Manuel se desentendeu com a neta devido à opção sexual dela e o pai dessa menina não gostou. Ou seja, depois disso houve uma discussão muito grande e o filho veio aqui até esse local para tirar satisfação com o pai. momento esse em que ele estava armado com uma faca e o filho com uma faca e o filho com um revólver. Aí a discussão ficou mais tensa, mais acalorada e o filho desferiu um tiro que acertou a cabeça do seu Manuel, que veio a óbito aqui mesmo nesse local. O desentendimento chegou justamente a essa via de fato. E de acordo com o registro policial, os dois já haviam discutido também na noite anterior. ou seja, a coisa vinha crescendo, a raiva entre os dois vinha crescendo bastante de anteontem para ontem com esse desfecho trágico. Um pai sendo assassinado pelo próprio filho. Como já inclusive falamos e comentamos aqui dentro do RCN Notícias, não existe mais nenhum respeito pelo ser humano. As pessoas estão perdendo isso. E será que realmente esse é o fim dos tempos? Parece. Estamos aqui registrando então esse fato desse filho que assassinou o pai com um tiro ontem à tarde aqui no Jardim Carandá. devido depois de uma discussão por opção sexual da neta. Ana, a gente volta. Exatamente, Totó. Lamentável, né, esta situação. Onde se viu, né, gente, por conta de uma questão de uma opção sexual. Nada justifica. Nada justifica, gente. Olha o absurdo, a barbárie aí desse crime. E como que está a movimentação por aí, Totó? Tem vizinhos aí no local? Vocês chegaram a conversar com as pessoas. As pessoas acabam ficando perplexas, né, com uma situação dessa. Porque, gente, não é comum isso, né? Não é comum um filho matar o próprio pai, pai matar filho, marido matar mulher, mulher matar marido. Gente, que coisa, que situação. E como que está por aí? Tem casas aí em volta, Totó? Sim, Ana. Aqui são residências ao lado do bar, né? Nós estamos aqui bem cercado com várias residências. O bar é um bar modesto. E conversamos com alguns vizinhos. Nenhum deles quer fazer uma declaração. Todos conheciam o senhor Manuel, sabiam que ele era uma pessoa... Todos declaram que era uma pessoa pacata, né? Que resolvia seus problemas aí sempre de forma amigável. Mas parece que dentro de uma discussão familiar, às vezes, né, se perde a cabeça. A gente viu que isso realmente veio às vias de fato. Mas os vizinhos aqui, todos aqueles que conheciam o senhor Manuel, falam muito bem dele. Infelizmente, né, nesse momento é difícil realmente alguém se declarar, principalmente num caso de assassinato. Essa rua, ela quase cruza aí com a avenida que dá acesso aos conjuntos habitacionais, né? Oi, Toto, essa rua aí, ela quase dá acesso aos conjuntos habitacionais. É uma região bastante movimentada da cidade. Aconteceu aí no período da tarde, com muitas pessoas, inclusive aí, transitando nesta região da cidade, né? Isso mesmo, Ana. Nós estamos agora nesse horário, que é um horário já de pico, né? E a gente vê bastante movimento aqui das pessoas indo para o trabalho, né? E acredito que ontem à tarde também não seria diferente também. Foi num horário também de bastante movimento e chocou a todos aqui. A gente tem alguns registros aqui de garrafas quebradas, de... Tá tudo muito bem limpo e preservado aqui. Acredito que a polícia deve ter colocado dessa forma, ainda mais num caso como esse. Mas não sabemos se isso é resultado da briga de ontem entre pai e filho. Mas, de qualquer forma, o local fica como uma efeméride de um acontecimento trágico. Todos aqui que passarem por aqui vão se lembrar, logicamente, ainda mais de um caso, né? Que a gente nunca espera falar, né? De um filho assassinando o próprio pai. Exatamente, Totó. Obrigada, viu? Pela tua participação. Lamentável aí este caso, gente. Onde o filho matou o pai aqui em Três Lagoas. Quando que a gente esperava dar uma notícia dessas assim, né? Que coisa. Que situação, Fernando Moraes. A gente fica assim, pensando realmente o que está acontecendo com a nossa humanidade, né? Nós noticiamos no início da semana a mulher que matou o marido, o idoso, e agora o filho matando o pai. Triste, né? Pois é, né? É o tipo de notícias que a gente não gostaria de dar. E aqui nos bastidores a gente sempre conversa, né? E é um tipo de notícia que a gente às vezes até embarga a voz para falar. A gente ama tanto a nossa família, né? Nós gostamos tanto dos nossos queridos familiares e o RCN Notícias, né? TV e rádio são veículos que são muito queridos pela família, né? Então a família Três Lagoense assiste, acompanha, ouve você no seu carro, na sua casa, nesse momento. Já começando o dia com um tipo de notícia dessas. A gente não gostaria, né, Ana, de dar esse tipo de notícia. Mas infelizmente acontece em todas as cidades, aconteciam apenas em cidades maiores antigamente, mas ultimamente tem acontecido tanto aqui em nossa região, tanto pertinho da gente, tanto do lado da sua casa, de repente você que mora aí nessa região do Carandá. Então realmente é uma notícia triste para a gente já começar o nosso dia, infelizmente. Com certeza, gente, faltando um pouquinho mais aí de Deus, né? Talvez um pouquinho mais de fé, de compreensão, porque é muito lamentável toda essa situação. Eu quero agradecer, inclusive, aqui os nossos ouvintes, internautas interagindo, né? A Lu Oliver diz misericórdia, meu Deus, é isso mesmo, é só Deus para ter dó da humanidade, né? Lamentável, enfim, o filho fugiu e a polícia vai investigar esse homicídio registrado aqui em Três Lagoas. Agora são seis horas e quarenta e nove minutos, seis e quarenta e nove, já já a gente traz mais informações do setor policial, porque agora a gente fala sobre saúde, viu, gente? As fake news têm impedido muita gente de se imunizar contra as várias doenças, inclusive contra a gripe, né, que pode matar. E na busca de imunizar aí o maior número de pessoas, a Secretaria Municipal de Saúde montou um posto de vacinação avançado em uma praça da cidade. O Israel Espíndola esteve por lá e conta pra gente um pouco deste trabalho. A baixa procura pela imunização contra o vírus e influência fez com que a Secretaria Municipal de Saúde adotasse medidas mais criteriosas em busca de vacinar o maior número de pessoas. Na quinta-feira, um posto avançado de vacinação foi montado na praça do bairro Osmar Dutra para atender toda a população da região. O objetivo é atingir também moradores dos bairros Jardim das Orquídeas, Vila Maria e Guanabara. E mesmo com a ação, a procura pelas doses foi bem abaixo do esperado. A agente de saúde, Lucinéia Aparecida, percorre diariamente dezenas de residências na região e explica o atual cenário da campanha de imunização. Olha, infelizmente, o nosso cenário, nós temos bastante população dentro dos indicadores, mas infelizmente a cobertura está bem baixa. O pessoal está bem resistente, não está querendo vir fazer a vacinação. E um dos fatores com que a Secretaria Municipal de Saúde instalasse esses postos avançados foi para disseminar a fake news. E combater as fake news é um dos maiores desafios para as equipes de saúde conseguir imunizar a população. Em Três Lagoas, a meta é vacinar 40 mil moradores, mas apenas 11 mil pessoas receberam a dose contra o vírus influenza. Pela baixa adesão, o governo do estado prorrogou a campanha em Mato Grosso do Sul, na esperança de que os números melhorem, como explica a enfermeira Munize de Souza. Nós estamos enfrentando um fake news, que está aí não somente aqui na cidade de Três Lagoas, mas eu creio que é no Brasil inteiro, que é que o povo está fazendo confusão com a vacina da gripe, que é a influenza, e juntamente com a vacina do Covid. A campanha de vacinação da gripe é para todas as pessoas a partir de seis meses de idade. A dona de casa, Elayne, aproveitou a oportunidade e assim que soube do posto avançado de vacinação, foi até a praça para se imunizar. O posto avançado permaneceu no local ao longo do dia e era só apresentar um documento para receber a vacina. Veja o exemplo deste garotinho. Tomou coragem e recebeu a vacina contra a gripe. Quem aproveitou para se imunizar foi a Márcia Vilalva. Ela conta a importância de estar protegida. É a segunda vez que eu estou tomando, né? E eu, para mim, acho importante tomar. Agora, tem muita gente que não quer tomar porque acha que, às vezes, a vacina da gripe faz mais mal do que bem. E é o contrário. Exatamente, dona Márcia. Vacina salva vidas e a orientação é para que as pessoas procurem os postos de saúde. Que a vacinação da gripe é muito importante, né? Que previne bastante, principalmente, as doenças, né? E que, principalmente, os fatores de risco, que são as crianças, os idosos, as puérperas e as digestantes, é muito importante vacinar. Ações como essa serão realizadas em outros bairros de Três Lagoas, com o objetivo de elevar o percentual de moradores vacinados contra a gripe. É, tá aí, então, né, pessoal? A vacinação, a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, levando para os bairros da cidade. Tudo isso com o objetivo de aumentar a meta de vacinação. Infelizmente, está muito baixa a vacinação aqui em Três Lagoas. Agora são 6h54, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. É rapidinho, já já a gente traz mais notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Vidrobox, João Carrato, 1040. Estoque, materiais de construção. Capitão Olito Mancini, 3565. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque, materiais de construção. Avenida Capitão Olito Mancini, 3565. Fone, 3522-0454. Venha construir com a gente. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Vidro Box, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidro Box, para quem leva a qualidade a sério. RCN Notícias. Seis horas e cinquenta e seis minutos, seis e cinquenta e seis. Muito bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Eu quero agradecer a participação aqui dos nossos internautas, nossos ouvintes, telespectadores. Aqui através do Facebook do JP News, eu quero agradecer a audiência da Dina Souza, a Lúcia Rodrigues, o José Batista, a Selma Carneiro. Ela diz, bom dia, Ana, cestou. E como eu gostaria de ouvir boas notícias, né? E não de tragédias em nosso país. Verdade, né, Selma? Lamentável tudo isso que vem ocorrendo. A Lúcia Rosa também na sintonia. A Lu Oliver. A Lívia Carolina. O Marcel Capiramed. Ele diz, olha, realmente, esse ônibus pegar fogo foi um problema. Já pensou se estivesse cheio de pessoas, né? Seria uma tragédia. A Lívia Carolina diz que nada justifica isso, né? O filho matar o próprio pai por conta de uma discussão, aí por conta da questão de opção sexual. O Roberto Oliveira, nascimento também na audiência. Ele diz, bom dia, cestou. Bom final de semana pra todos. A Yara Brandão, ela diz, bom dia, Ana. É a palavra de Deus se cumprindo. Marcos 13 e 12, né? A Margarete Lopes também na sintonia. Desejando aqui um bom dia pra todos. Muito obrigada a todos vocês. O Gilson Botaro também na audiência, mandou recadinho pra gente. A Noemi Medeiros, todos os dias aqui na audiência, né? Noemi, obrigada pelo carinho. E aqui, através do WhatsApp da Cultura e da TVC também, nós recebemos o recadinho aqui do Ricardo Luiz. Já, já eu vou ler o recadinho aqui. Nosso telefone, meu probleminha aqui. Daqui a pouquinho eu vou ler o recadinho seu, viu? O Ricardo Luiz e de todos vocês que estão interagindo com a gente através do nosso WhatsApp. Agora são 6 horas e 58 minutos, 6 e 58. A gente fala agora sobre combustíveis. Porque a nova sistemática de cobrança do ICMS, o imposto estadual sobre a gasolina, vai aumentar. Já aumentou, né, gente? O preço final do combustível nos postos em quase todo o país. Desde ontem, dia 1º de junho, o tributo passou a ser cobrado em valores e não mais em percentual. Os estados acordaram uma alíquota fixa de R$ 1,22 por litro. O aumento do preço dos combustíveis já pode ser notado nos postos de abastecimento, inclusive aqui de Mato Grosso do Sul, tá? A elevação dos preços, então, ela é resultado do valor do ICMS fixado em R$ 1,22 para todos os estados brasileiros. No dia 16 de maio, a Petrobras anunciou uma redução de R$ 0,40 por litro da gasolina nas distribuidoras, passando de R$ 3,18 para R$ 2,78. O reajuste entrou em vigor no dia 17 de maio. E, de acordo com o Simpetro, a queda prevista nos postos de Mato Grosso do Sul foi, em média, R$ 0,29. No entanto, segundo especialistas, a redução seria praticamente anulada com a entrada em vigor do ICMS fixo em todos os estados. No estado, aqui em Mato Grosso do Sul, o imposto estadual subirá R$ 0,30, saindo dos atuais R$ 0,92. E essa mudança, ela está prevista na Lei Complementar 194 de 2022, que instituiu a líquida fixa do ICMS. A legislação, ela foi aprovada em 2022, ainda na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A definição do valor foi feita em março deste ano pelo Comitê Nacional das Secretarias Estaduais de Fazenda. Então, gente, mesmo com a redução que houve aí no reajuste do combustível pela Petrobras, ontem, quinta-feira, entrou em vigor o novo valor do ICMS nos estados brasileiros, inclusive aqui em Mato Grosso do Sul. E isso fez com que a gasolina voltasse a subir, hein? O povo brasileiro não tem jeito, né, gente? Não tem, pobre não tem vez, né? Semana passada está todo mundo comemorando. Gasolina baixou o combustível, quando é hoje, já voltou a subir novamente. E não é só a gasolina que está cara, não, gente. O gás de cozinha também. Mato Grosso do Sul tem o preço médio do gás liquefeito de petróleo, o gás de LP, em R$ 110,00. O dado é de uma pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural e Bicombustível, divulgada nesta quarta-feira. O valor é de R$ 6,23 mais alto que a média registrada há cerca de um mês. E mesmo com a redução no preço do combustível pela Petrobras no dia 16 de maio, o valor não diminuiu ao consumidor sul-mato-grossense. No dia 29 de abril, o gás de cozinha custava, em média, R$ 104,00 em Mato Grosso do Sul. O preço mínimo e o máximo se mantiveram em R$ 93,00 e R$ 130,00, respectivamente. No entanto, vale destacar que, com base nos dados semanais da agência, o preço do gás de cozinha no Estado reduziu R$ 2,37,00 em comparação com a primeira semana de 2023. A média mais alta do ano foi registrada em maio, em R$ 113,00. A Petrobras reduziu o preço médio de venda do gás de cozinha para as distribuidoras. E com a diminuição de R$ 0,69 por quilo, o preço ficaria equivalente a R$ 32,00 por botijão de 13,00 aos distribuidores. Mas a gente tem visto que, infelizmente, isso não tem chegado até o consumidor. Aqui em Três Lagos, por exemplo, o botijão de gás de 13,00 está custando, em média, R$ 110,00, R$ 115,00. Tem lugares até de R$ 120,00, hein? Difícil, gente. Sete horas e dois minutos. Vamos ao vivo agora com o Antônio Luiz. O Antônio Luiz chega agora com mais informações para a gente do setor policial. O Totó vai trazer para a gente agora detalhes a respeito de um furto registrado aqui em Três Lagoas. Inclusive, o homem estava furtando produtos desodorantes aí em alguns estabelecimentos. Já, já, o Totó, então? Então, daqui a pouquinho, o Totó, ele chega trazendo para a gente essas informações do setor policial. Agora são sete horas e três minutos. Sete, três. Daqui a pouquinho, a gente vai com o Totó, então. Porque agora a gente fala sobre a rodada de negócios do Sebrae, viu, gente? Ontem aconteceu aqui a rodada de negócios do Sebrae, visando aproximar aí os pequenos empresários das grandes empresas que têm atuação em Três Lagos e região. Então, o Sebrae de Três Lagos realizou mais uma edição da rodada de negócios. O evento aconteceu nesta quinta-feira na sede do Sebrae em Três Lagos e foi um dia importante para empresários fazerem negócios. Arthur Guilherme é responsável pelo setor de compras e serviços da empresa de celulose Aralco, que vai instalar uma fábrica de celulose no município de Inocência. Ele participou do evento representando a empresa considerada uma das âncoras e falou da importância da rodada de negócios. O importante é você desenvolver os contatos, o networking, conhecer oportunidades para ambos, tanto os fornecedores quanto as empresas âncoras, né? Que buscam fechar parcerias a longo prazo, buscar soluções para... Nós temos as dores, né? As empresas âncoras, os compradores e os fornecedores podem trazer a solução para a gente. Então, essa rodada estreita une todo mundo num ambiente onde pode estreitar e chegar, ah, identifiquei uma oportunidade aqui. Com ela, traz essas oportunidades. Então, o benefício para Aralco é aumentar a carteira de parceiros. Segundo o Arthur, a Aralco vai precisar de muitas empresas terceirizadas para a construção da fábrica. Sim, empresas terceirizadas, capacitadas, como toda e qualquer empresa de esporte. Gilberto Biroli representou uma metalúrgica que já presta serviço em Três Lagoas e espera fechar novos negócios com outras empresas na cidade e na região. Nós alavancar cada vez mais a empresa, que é metalúrgica, que é o ramo nosso, inclusive, que a gente atende as usinas de açúcar e álcool, enfim, área alimentícia geral. Samuel Leandro de Moraes esteve representando a Eldorado Brasil, âncora também na rodada, e falou que a empresa de celulose tem a oferecer para as empresas prestadoras de serviços. Hoje a ideia da Eldorado é fazer negócio local com fornecedores locais, envolvendo a cidade, envolvendo a economia local, né? E isso traz para a gente benefícios de custo de frete, disponibilidade, que é um dos valores da Eldorado, e melhora muito o relacionamento junto com o munícipe, com a cidade, trazendo benefícios para a própria Eldorado também com um tempo mais curto de operação. Muitos serviços que a Eldorado está contratando precisam do trabalho dessas empresas? Sem dúvida. Hoje, Três Lagos acaba sendo um polo de muitos fornecedores para atender a demanda da Eldorado. Tem crescido bastante. A rodada de negócios do Sebrae deste ano contou com a participação de 53 empresas. Destas, 14 empresas são âncoras e estão em busca de fornecedores e prestadores de serviços. A gente realiza a rodada com a intenção de fomentar esse contato entre as empresas fornecedoras de Três Lagoas, as empresas que são estabelecidas aqui na nossa região, com essas grandes empresas. Aproximar, gerar um contato. Todas as empresas têm oportunidade de fazer negócio, gerar negócio, para que consigam alavancar os seus negócios aqui no nosso município. O Sebrae dá aquela ajudinha. Isso, a gente dá aquela aproximada no contato. No final da rodada também, eles recebem, porque como a gente tem horários agendados, pode ser que nem todos consigam horário com todas as âncoras. Mas tem todo o material com as informações de cada empresa que participou. Esse material é enviado para todos os participantes, para aproximar mesmo esse contato entre eles. Muito bom esse trabalho do Sebrae, né? O Sebrae sempre ajudando as pequenas, médias e grandes empresas também. E a rodada é um evento muito importante para aproximar as pequenas, médias, empresas das grandes, das âncoras, né? Para que elas possam ser prestadoras de serviços dessas grandes indústrias. 7 horas e 7 minutos, 7 e 7. Agora sim, vamos ao vivo com o Antônio Luiz. O Antônio Luiz tem mais informações para a gente do setor policial. Antônio Luiz, a gente fala agora de um furto registrado aqui em Três Lagoas. Isso mesmo, Ana. Ontem, dia 1º de julho, começando o mês, era para ser tranquilo. Aí, num serviço aqui, numa empresa, uma farmácia, na Eloy Chaves. Quando eu disse, era para ser tranquilo. Aí chegou um indivíduo, ele tem 32 anos e ele, inclusive, já está foragido do sistema prisional, estava, e por ter cometido, justamente, roubo no comércio local. Ele chegou nesta farmácia, na Eloy Chaves, e começou a colocar desodorante, vários desodorantes, dentro de uma mochila que ele carregava. O funcionário desconfiou, afinal de contas, não é uma ação muito comum, né? De se fazer. E foi interpelá-lo, e ele pegou e arrancou uma faca e disse, não chega não, porque senão você vai ter. Aqui eu vou roubar e vou roubar mesmo. Bom, esse sujeito acabou pegando os desodorantes e fugindo de bicicleta. Bom, aí foi acionada a polícia, a polícia, inclusive, já identificou no momento lá, que mostrou as imagens dele no circuito interno das câmeras, e foram até a casa, porque já conheciam o rapaz, foram até a casa dele no residencial Novo Oeste. E daí, a polícia tem um jeito muito legal, né, de conversar com essas pessoas. Ele, tocado de forte emoção, confessou que realmente era ele o sujeito das imagens que havia roubado os desodorantes. Daí, a polícia recuperou o produto do furto e também recuperou esse prisioneiro que estava foragido do sistema penal, né? Então, tudo resolvido ontem, começou muito bem o mês para esse cara que voltou para ver o sol maravilhoso de Três Lagoas nascer quadrado. Ana, nós estamos aqui na Lagoa Maior, daqui a pouquinho vai estar acontecendo aqui uma ação comemorativa à Semana do Meio Ambiente, e daqui a pouquinho a gente volta daqui para mostrar mais sobre isso. O Max, nesse momento, vai focalizar, o pessoal está construindo aqui, está montando umas tendas e tudo, e daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre este assunto. A gente volta com você. Tá certo, Antônio Luiz, obrigada, viu, pela tua participação. A gente já está vendo toda uma movimentação aí na Lagoa Maior, na circular da Lagoa Maior, na Avenida Aldair, Rosa de Oliveira. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações da Semana do Meio Ambiente, viu, gente? Hoje tem uma ação especial aí, voltada em alusão a esta Semana do Meio Ambiente. Já, já a gente traz as informações. Sete horas e dez minutos agora, sete e dez. Muito obrigada aos nossos internautas, Cícero Flamenguista na audiência, desejando a todos uma ótima sexta-feira. O Valtecir Martins, o Maurício Soares, ele diz, olha, bom dia, Ana, tudo bem? Então, a gasolina baixou, né? Foi lá embaixo, ninguém aproveitou, subiu novamente agora. Acabou-se o que era bom. Verdade, né, Maurício? Tomara que reduza novamente, né? O Valdemir disse que foi uma baixa relâmpago, né? Quero agradecer também ao Diego, ele... O Diego tá falando que o bandido não tava cheiroso, por isso que ele furtou os produtos aí, os desodorantes do supermercado, né, Diego? Obrigada, viu, pela tua participação. Quem mais interagiu aqui com a gente? A Yara Brandão. Ah, deixa eu ver os recadinhos aqui do WhatsApp da Cultura e da TVC, que eu estava falando, quem mandou o recadinho pra gente aqui foi o Ricardo Luiz, que todos os dias participa com a gente, lá do bairro Quinta da Lagoa. No início do jornal nós falamos, né, de um filho que matou o próprio pai ontem à tarde aqui em Três Lagoas, no bairro Jardim Carandá. O filho e o pai já estavam em discussão há alguns dias, porque o pai não aceitava a opção sexual da neta, e o filho e o pai, então, começaram aí uma desavença, e quando foi ontem, o filho acabou atirando no próprio pai, que morreu em um bar, em um estabelecimento comercial, no bairro Jardim Carandá. E o Ricardo Luiz, ele dizia, Bom dia, bom dia, Ana, os ouvintes, toda a família, né? A família, ele diz, vem se desgradando a falta de Deus no coração e uma educação religiosa, independente de crenças, faz com que ficamos vulneráveis. O pai e a mãe, que não pegar no braço do filho, tem que ir pra uma igreja, né? No final, na verdade, ele diz, O pai e a mãe, que não pegar no braço do filho, e não ir para uma igreja, no final, vai fazer uma visita em uma cadeia, ou ver em óbito, né? Hoje, Três Lagoas está em luto. Obrigada, viu, Ricardo Luiz, pela tua participação, sempre interagindo aqui com a gente. A Ana Cláudia também, ela diz, bom dia, Ana Cristina, eu amo a programação da cultura. Obrigada, viu, Ana Cláudia, pela participação. O Ribamar Leite também, na sintonia. O Jurandir dos Santos. Muito obrigada a todos vocês. E fique à vontade para participar, interagir com a gente. A Margarete Lopes, ela diz, olha, falta de amor e Deus nas nossas famílias. Lamentável. É isso mesmo, viu, gente? Está faltando um pouquinho mais disso mesmo, né? De amor, de Deus, de união, de compreensão, sabedoria. 7h13 agora, vamos a mais um intervalinho, e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Vidrobox, João Carrato, 1040. Estoque, materiais de construção. Capitão Olito Mancini, 3565. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente! A cooperativa de crédito Cicope MetalCred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais! Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764 Sala 2. RCN Notícias Agora são 7 horas e 15 minutos. 7 e 15, bom dia! Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Gente, um levantamento da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Três Lagoas, vai identificar os lotes produtivos no Cinturão Verde aqui em Três Lagoas. Nós estamos falando bastante a respeito do Cinturão Verde, famílias que foram notificadas e agora a UFMS começa um levantamento no local. De lote em lote, professora e alunos do curso de Geografia da UFMS de Três Lagoas percorrem e conversam com os moradores dos lotes no Cinturão Verde. O curso de Geografia trabalha em parceria com o núcleo jurídico da Universidade na tentativa de ajudar as famílias que moram e produzem no Cinturão Verde, a área que pertence ao município e que é alvo de uma ação na Justiça para a regularização dos lotes. Nos últimos dias, 40 famílias já foram notificadas pela Prefeitura para deixarem os lotes, sob alegação de que estão irregularmente na área. Segundo o secretário do Meio Ambiente, apenas famílias que estão no local até 2019 e se estiverem produzindo nos lotes, devem continuar na área. Diante disso, um grupo de moradores se reuniram e buscou apoio da Universidade para mostrar que essas famílias produzem. Como você vê, está fazendo um levantamento, né? Que é para a gente dar o início, a contra-notificação da Prefeitura, né? Então, hoje, a parte geográfica da UFMS, ela vem, ela faz a vistoria para constatar se realmente o produtor está produzindo, se está trabalhando na área para a gente dar o andamento na contra-notificação. Conforme a Irã Afonso da Silva, um dos moradores do Cinturão Verde, com esse levantamento, ele espera que a situação possa ser revertida. A gente já teve algumas reuniões com o secretário, uma com o secretário e duas já com a parte jurídica da Prefeitura, né? Então, a gente esteve colocando em pauta a respeito disso, né? Que teve pessoas que entrou depois, mas só que trabalham na terra, sobrevivem na terra. E o interesse do Cinturão Verde é o quê? É manter os produtores que realmente trabalham na terra. A professora de Geografia da UFMS, pesquisadora voluntária no projeto, Marine Raul, explicou que a finalidade do levantamento sócio-produtivo é contribuir com os moradores que produzem no local. A gente vai levantar tudo o que é produzido, tanto culturas anuais, que é milho, mandiogo, tudo que é hortaliça, né? A gente faz todo o levantamento. Tem uma parte também que é colega nosso que faz o levantamento da área para localizar qual parte do lote é produzido, né? E justamente para mostrar que tem uma grande variedade de produção aqui no Cinturão Verde e principalmente que é para comércio. Elisângela dos Santos diz que esse trabalho é importante para mostrar a realidade de muitos lotes no Cinturão Verde. Para nós é muito importante, né? Porque assim vai dar um pouco de visibilidade do que de fato acontece no Cinturão Verde, né? A gente tem uma fama de que aqui o pessoal só mora, não produz, né? E o pessoal ouvindo, evidencializando aquilo que a gente produz, aquilo que a gente faz, a gente acaba mostrando a outra realidade do Cinturão Verde, né? Então assim, mesmo que a gente não esteja totalmente dentro da legalidade estando aqui, mas a gente quer estar, né? E quer plantar e quer produzir aqui, tanto para a subsistência da família, né? Para a segurança familiar, mas também poder vender um bom produto e também sobreviver com a renda desses produtos vendidos. Agora são 7 horas e 19 minutos, 7 e 19, e agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Maria Elza do Amaral Garcia, é neuropsicopedagoga, e a Dinalva dos Santos, que é psicóloga e pós-graduada em neuropsicologia. Elas são da Arco-Íris, é o Núcleo Multidisciplinar de Intervenção Comportamental. São as nossas entrevistadas do dia, para a gente falar um pouquinho do funcionamento deste núcleo. Meninas, bom dia e sejam bem-vindas. Bom dia, bom dia. Bom, primeiro a gente quer agradecer estar aqui, né? Junto com vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre o Núcleo Arco-Íris. O que é o Núcleo Arco-Íris? Nós somos uma equipe multidisciplinar que trabalhamos com a criança neurotípica, né? Nós vamos utilizar como método a terapia, né? A ciência e a aba para estar trabalhando com essas crianças. E o Núcleo, ele foi construído através de um sonho, né? Eu sempre quis fazer um pouco de diferença, não na sociedade em si, mas junto com as crianças, junto com a família treslagoense. Eu fui professora durante um pouco tempo no município, nem no estado. Porém, eu costumo dizer que assim, eu saí da educação, mas a educação não saiu de mim. E eu continuo nesse sonho de fazer essa diferença. E o Núcleo, ele foi constituído com isso. Com um pensamento de estar junto com a família dessa criança neurotípica, que é essa criança que tem o TEA, que é o autismo, o TTH, a dislexia. E lá nós vamos trabalhar com várias especializações, né? Com vários tipos de profissionais que vão incluir dentro da terapia ABA. E quanto tempo que existe o Núcleo em Três Lagoas? Nós começamos agora. Recente, não é? Estamos recente. Vamos estar com a porta aberta a partir de segunda-feira. Olha! Estamos convidando a população para ir lá nos conhecer, ver como que o Núcleo está, ver como que ele foi formado. Cada cantinho ali que a gente foi fazendo foi construído com amor. Para que quando a pessoa chegasse lá, ela seja acolhida. Eu quero dizer que você há muito tempo, eu até te conheço da educação, viu? Trabalhou muito tempo na educação, falou, não, agora é hora da gente investir nesse Núcleo. O que que levou? Por que que você quis montar esse espaço? Olha, infelizmente, eu falo que veio a pandemia. E a pandemia, ela colocou os pais em outro cenário. Alguns pais, às vezes, viam os seus filhos nos finais de semana, porque a criança passava o dia inteiro no CI, né? O pai chegava, pegava essa criança, às vezes a criança já chegava dormindo. Não tinha essa convivência familiar tão grande como a pandemia fez a família ter, né? E aí foram surgindo as crianças com dificuldade de aprendizagem, a dificuldade de concentração. E os pais foram entendendo que esses, que os seus filhos precisavam de um apoio. E de um apoio diferenciado. Surgiu dessa forma. Surgiu porque eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero fazer algo que ajude esse pai a entender como trabalhar e como conviver com o seu filho. E quais são os serviços que vocês vão oferecer no dia a dia? Como que vai funcionar esse Núcleo, assim? Quer falar? Nós estamos aqui com as duas, né? Da Arco-Íris. A Dinalva dos Santos, que é psicóloga e pós-graduada também em Neuropsicologia. Ô, Dinalva, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais do atendimento que vai ser oferecido ali. Como que vai ser na prática mesmo? Bom dia. Bom dia. Vai ser oferecido a psicologia, né? Mas incluindo a terapia aba. É a psicologia, é o neuropsicólogo que vai fazer a avaliação. O neuropsicopedagogo que vai fazer juntamente também uma avaliação. Mas, porém, vai trabalhar um pouco mais com essa criança ou esse adolescente. O TO, a fono, qual mais é, Mari? Nós temos a fisioterapeuta, que também é pós-graduada em psicomotricidade. Então, assim, lá dentro nós vamos ter uma equipe que a gente costuma dizer, assim, a terapia aba, né? O que é a terapia aba? Eu vou explicar de um jeito mais simples que as pessoas conseguem entender, né? Ela é um direcionamento que a gente vai dar para a criança. A gente vai estar trabalhando a parte da terapia aba, que ela é uma ciência, que ela é comprovada, é um método científico, não é nada avulso, que veio do nada. Ela veio para ir de encontro com como trabalhar com essa criança. Então, ali nós temos a criança, vamos dizer, uma criança não verbal, que quase não conversa, que não tem esse diálogo. Então, a gente vai trabalhar com alguns protocolos que incluem a fonoaudiólogo, que incluem a fisioterapeuta, que incluem a psicomotricidade, que ela vai nos trazer uma forma de auxiliar essa criança, um método para começar a conversar, começar a socializar com o outro. Você acredita que isso vai ajudar na formação, no desenvolvimento dessa criança, dos adolescentes? Isso, exato. Vai estar atuando nela de uma forma neurológica, que ele vai estar passando a produzir as coisas que ele não conseguia. Então, a gente vai estar auxiliando a mãe, auxiliando essa criança a crescer, a ter oportunidade de conviver socialmente com todos. A terapia aba, ela não é uma terapia somente para uma criança neurótica. Ela também funciona com todos nós. Até para o adulto pode procurar também. Imagina, nós não temos o nosso costume de todo dia de manhã, levantar cedo, tomar um banho, tomar o nosso café e sair para o nosso trabalho? Assim que a gente vai estar desenvolvendo. Então, a terapia aba, ela só envolve só uma criança, que eu falo, nossa, essa terapia só serve para o autista? Não, ela serve para todos nós. Nós fazemos essa terapia diariamente. Isso para a pessoa adulta que queira também, ela pode procurar você? Isso. Lá nós trabalhamos especificamente com crianças, né? E a faixa etária do adolescente até os 16 anos. Mas nada impede da família também estar nos procurando. O pai e a mãe, né? O pai e a mãe, entendeu? Por quê? Para a gente fazer essa avaliação, nós temos a neuropsicóloga, né? Que atua na área. Ela já atua de zero a infinito, né? E ali não vai ter só procura familiar com criança. Nós vamos ter procura também da família com o adolescente e com o adulto. Então, o núcleo está aberto para todos. E onde está o núcleo? Na rua João Gonçalves de Oliveira, 322 Centro. Vou fazer o marketing para a escola Dom Bosco. Fica de frente a escola Dom Bosco. Local de fácil acesso. Local de fácil acesso, né? E nós ali atendemos das 7, das 8, nem mais provasão, das 8 às 11, da 1 às 5. E a gente sabe o que ela estava falando, né? Durante a pandemia, a gente viu isso, a dificuldade das crianças em aprender. E a gente sabe que nem sempre os pais conseguem diagnosticar quando o filho está precisando de ajuda, de algum apoio. E esses núcleos são fundamentais para isso, né? Esses profissionais são fundamentais para ajudar os pais no dia a dia ali com o seu filho. E a gente sabe também que, por exemplo, as escolas não estão preparadas para esse tipo de atendimento também, né? Eu, como neuropsicopedagoga, a gente costuma dizer assim, a neuropsicopedagogia, ela surgiu recentemente. Então, não são todos que conhecem. Às vezes eu falo assim, ah, eu sou neuropsicopedagoga. Hã? O que é isso? O que é isso? E às vezes não consegue nem pronunciar, porque o nome é extenso. Então, a neuropsicopedagogia, ela é uma ciência. Ela estuda. E são três fundamentações, que é a psicologia, a neurologia e a pedagogia. Então, nós unimos as três ciências em uma só. Eu trabalho mais na área voltada para a área da educação, da dificuldade de aprendizado. Então, assim, a Dinalva, como neuropsicóloga, ela entra com a parte da ciência, né? Que ela vai estar explicando para vocês como é mais voltada. Eu já entro com a parte pedagógica. E eu trabalho os três deles. Psico, motor e emocional. Então, às vezes a mãe está com... A professora chama a mãe para falar. Seu filho não para, seu filho não consegue aprender. Seu filho está com dificuldade de aprendizagem. Seu filho... A mãe, eu como professora há alguns anos, a gente fala, a mãe já se para. Olha, o que eu vou fazer com o meu filho? Eu não sei o que eu faço, professora. Então, nós estamos aqui para ajudar. Porque através das avaliações que a gente faz, através do direcionamento que a gente dá, nós vamos ter uma noção do que essa criança possa estar apresentando. Uma dificuldade de aprendizagem ou um outro tipo de transtorno. E aí a gente entra e trabalha nessa ação, voltado para isso. Eu até gostaria que a Dinalva explicasse para a gente um pouquinho mais essa parte da ciência, do seu trabalho, Dinalva, com essas crianças, com esses adolescentes. Verdadeiramente, a neuropsicologia, ela entra mais com a avaliação e com a reabilitação. Então, reabilitação eu não trabalho. Mas a avaliação é que a neuropsicologia, ela é uma ciência, ela é a neurociência com a psicologia. Então, ela trabalha o funcionamento da cognição, da emoção e do comportamento dessa criança, o adolescente e até mesmo o adulto. Porque ultimamente a gente tem visto bastante adultos com TDAH, com autismo, né? E ele precisa ser avaliado. E aí esta ciência é para isso, para fazer esta análise, né? É uma análise, mas também com os testes científicos, para que a gente consiga identificar qual é a disfunção cognitiva que esta criança, adolescente ou adulto, que ele possa ter, para a gente conseguir identificar qual é o melhor trabalho a ser feito ali. Porque tem também a parte da neuropsicologia que trabalha com a reabilitação. É que para reabilitar essa pessoa, é pessoas que têm AVC, também é trabalhado com a reabilitação neuropsicológica, né? Consegue se trabalhar, melhorar essa cognição dessa pessoa. Geralmente é mais no idoso. Mas também para trabalhar, para identificar a melhor forma de se trabalhar com o TDAH e o Té, que são comportamentos da cognição. Pois é, e a gente tem visto muitas crianças e adolescentes com esses transtornos. E é muito importante, né? Três Lagoas ter núcleos assim, oferecer atendimentos assim. A gente vai vendo um avanço também na cidade, que passa a oferecer esse tipo de serviço, como o de vocês que começam já na segunda-feira, esse atendimento. Então, quem se interessou, os pais que estão na audiência, o filho que está com algum desses problemas, podem procurar vocês. Eu gostaria que vocês repetissem o endereço. Nós estamos localizadas no João Gonçalves de Oliveira, 322 Centro. E, como eu disse, lá nós estamos com uma equipe bem formada. A gente falta pouca coisa para terminar o especialista, que nós estamos em busca dele. Mas lá nós temos terapeuta ocupacional, fisioterapeuta com pós-graduação de psicomotricidade. Temos o neuropsicólogo, temos o psicólogo. Então, essa é uma equipe que está bem fundamentada para estar atendendo essas crianças. Maravilha, fica à vantagem. Eu quero deixar o microfone para vocês concluírem as considerações de vocês. E nós estaremos lá esperando vocês. Vão nos conhecer, saber como a gente atende, qual é a forma de atendimento. Se tiver alguma dúvida, estamos lá para estar respondendo. Eu só deixo um ponto de interrogação para a família. Se o seu filho está tendo dificuldade de aprendizagem na escola, se o seu filho está tendo dificuldade de concentração, se o seu filho na escola está sendo chamado muita atenção, se você tem um filho com 2, 3 anos, que você vê que tem algo diferente, que essa criança ainda não falou papai, não falou mamãe. Nos procure. Nós estamos ali para estar avaliando essa criança junto com vocês, pais, para a gente saber qual realmente é o transtorno que ele possa estar apresentando. Não deixe para depois. Não deixe para quando a criança estiver com 16, com 15 anos. Tente observar o seu filho desde o nascimento, porque quando a criança nasce, ela também já vem dando para a gente sinais que algo possa ter acontecido e que ela precisa de uma ajuda profissional para esse desenvolvimento. não tentem fazer sozinho. Nós estamos lá para atender vocês, nós estamos com as portas abertas a partir de segunda-feira. E é isso. Maravilha. Foi um prazer estar aqui. Tirando o nervosismo, né? Não, imagine. É assim mesmo. A gente quer desejar sucesso para vocês, porque a gente está vendo que realmente vocês são pessoas que têm conhecimento nessa área. A gente sabe da importância desse trabalho, desse atendimento que vocês oferecem. É muito bom saber que em Três Lagoas passa a contar com esse tipo de atendimento. Então, a gente deseja sucesso para vocês, viu? E que vocês possam desenvolver um bom trabalho, tá bom? Gratidão. Obrigada. Gratidão. Tá, e a gente conversou ao vivo com a Maria Elza Amaral Garcia. Ela é neuropsicopedagoga. A Dinalva dos Santos, ela é psicóloga e pós-graduada em neuropsicologia. Elas são da Arco-Íris. É um núcleo multidisciplinar de intervenção comportamental que vai oferecer todos esses atendimentos aqui em Três Lagoas. Você se interessou? Quer conhecer um pouco mais? Quer levar o filho para, enfim, em busca desses atendimentos? Vai na rua João Gonçalves de Oliveira, 322, no centro da cidade. Telefone para mais informações é o 99647-1665. Na rua João Gonçalves de Oliveira, 322. A partir de segunda-feira tem atendimento. 7h34, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. RICN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Vidrobox, João Carrato, 1.040. Estoque, materiais de construção. Capitão Olito Mancini, 3.565. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. RICN Notícias. Vidrobox, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Tele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1.040. Fone 3521-4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! A cooperativa de crédito Cicope Metalcred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais! Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764 Sala 2. RCN Notícias 7 horas e 37 minutos agora. 7h37, sexta-feira, dia 2 de junho. Nós estamos no mês do meio ambiente, né, gente? É o mês voltado para a conscientização do meio ambiente. Várias ações acontecendo aqui em Três Lagoas. Vamos ao vivo agora com o Antônio Luiz? Porque o Antônio Luiz tem mais informações para a gente de uma ação que acontece nesta manhã na Lagoa Maior aqui em Três Lagoas. Oi, Totó! Como que está a movimentação por aí? Quais são as ações que vão acontecer na nossa Lagoa? Oi, Ana! Vamos lá! Vamos fechar a semana de uma maneira mais legal, depois de tanta coisa ruim que aconteceu, né? Essa aqui é a ação principal da Semana do Meio Ambiente aqui em Três Lagoas, que é promovida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Agronegócio. Essa feira, pode chamar de feira, né, está sendo preparada aqui, vai começar às 8 horas da manhã, o pessoal que vinha aqui bem do lado do ginásio poliesportivo, vai poder conhecer várias ações do meio ambiente, que são promovidas pela Prefeitura Municipal e também pode chegar perto de animais, exatamente. A gente vive falando sobre os animais que volta e meia aparecem aqui na nossa cidade, você vai poder chegar pertinho desses aqui, ó. Tem onça, tem jaguatirica, tem tamanduá, tem, olha, vários, tem jacaré. Desses aqui você pode chegar perto, viu? Não tem problema, não. Não pode chegar perto daqueles que estão vivos e andando. Esse aqui, o pessoal da Polícia Militar Ambiental trouxe e está fazendo, vai fazer uma exposição aqui desses animais que passaram por um taxidermista, logicamente, não estão vivos, né? Mas desse aqui pode passar a mão, pode ver de pertinho, sem problema nenhum. Essa é uma das barracas que vão estar aqui nessa feira, que começa às 8 horas da manhã e vai até às 3 da tarde, vai ter até barraca aqui das protetoras. Tem várias ações que a Prefeitura vem promovendo, né? Dessa Semana do Meio Ambiente e as escolas estão participando. Nós já vemos aí a movimentação de muitos alunos chegando aqui no espaço da feira e com certeza vão participar também desta Semana do Meio Ambiente. Terminando hoje, daqui a pouquinho vai estar por aqui também o secretário da pasta, que é o Mauro Grant, que vai destacar inclusive essa participação, o interesse da população, que é fundamental para que a mensagem da conscientização com o nosso meio ambiente possa ser compreendida e multiplicada para cada cidade. Então, principalmente nessa nossa Três Lagoas, né, Ana? Onde volta e meia nós recebemos aqui a visita dos animais que moram em volta da nossa cidade. Nós somos abrilhantados todos os dias com araras, né? Tucanos voando por aí, ou seja, o meio ambiente faz parte da nossa vida aqui em Três Lagoas, né, Ana? Com certeza, Antônio Luiz. Maravilha, muito bom a gente falar de ações assim, conscientização, né? E é importante esse trabalho com as crianças, com os adolescentes, né? Porque vão crescer respeitando o nosso meio ambiente. Obrigada, viu, Totó, pela tua participação. Bom fim de semana para você e para o Max Silva. 7h41 agora, 7h41min. Gente, olha só. Eita, os furtos não param aqui em Três Lagoas, né? Desta vez, gente, furtaram duas furadeiras e uma lixadeira e uma parafusadeira, viu? Inclusive, o pessoal está fazendo o anúncio aí. E para quem souber desses equipamentos, dessas ferramentas de trabalho, o furto ocorreu bem em frente à Igreja Matriz, na área central da cidade, tá? Furtaram, então, duas furadeiras, uma lixadeira e uma parafusadeira. Entre em contato com o Rogério, quem souber. O telefone dele é o 992-04-02-18. 9-92-04-02-18. Ferramenta de trabalho desse senhor, gente. Lamentável, viu? O pessoal não perdoa nada, né? 7h42min, a gente fala agora de esportes, porque alunos de 12 e 14 anos, de várias escolas em Três Lagoas, participaram da seletiva de xadrez. Esses atletas irão compor a seleção do município, que irão participar dos jogos escolares, representando Três Lagoas. O Israel Espíndola é quem tem as informações. E nesta quinta-feira, aconteceu a seletiva para escolher os atletas que irão compor a seleção de Três Lagoas, na modalidade do xadrez. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o professor Rodrigo Oliveira. Professor, quantos atletas participaram aí dessa seletiva? Participaram dessa seletiva, né? 60 enxadristas daqui da cidade de Três Lagoas, de diferentes escolas. Ao total foram 12 escolas, sendo 6 particulares e 6 públicas. A idade desses atletas? É de 12 a 14 anos. Agora eles irão compor aí a seleção de Três Lagoas, que vão participar dos jogos escolares? Isso. Agora é uma seletiva, cujo objetivo principal é fazer a seleção dos dois melhores em xadrista, do NAP masculino e do NAP feminino. Que esses jogos vão acontecer em Nova Andradina no mês de agosto. O Três Lagoas também tem se despontado aí no xadrez também. A gente tem vários atletas, inclusive campeões nacionais. Isso, temos mesmo. Inclusive, o Arthur Neres, que é aluno aqui do João MAP, que vai estar participando hoje também. Ele que o ano passado, ele foi campeão nacional na série bronze, né? Então ele está aqui hoje também, no último ano dele, na categoria Mirim. E também temos outro de outras escolas. Hoje estarão presentes aqui uns 6 jogadores que já venciaram essa etapa estadual, que chamamos Jogos Escolares do Mato Grosso do Sul. Onde são reunidos os melhores de cada cidade? Agora, qual que é a expectativa para os Jogos Escolares, depois que fechou aí essa seletiva? Então, a expectativa é muito grande, né? Porque, graças a Deus, nós estamos tendo todo o apoio aqui da Sejuvel, né? Do Realino também, para fomentar mais o xadrez. E com isso, fomentando o xadrez, nós temos mais procura de alunos. Com esses treinamentos vão sendo intensivos, né? E melhorando a habilidade deles nessa modalidade tão incrível. Tá certo, professor. Obrigado pelas informações. Lembrando que os Jogos Escolares acontecem de 11 a 13 de agosto, no município de Nova Andradina. Obrigada, Israel. E olha só, a gente já tem as equipes que vão representar Três Lagoas, tá? No feminino, em primeiro lugar, ficou a escola Padre João Tomes. Em segundo lugar, a escola Objetivo. E em terceiro lugar, a escola Dom Bosco. Por equipe do masculino, gente, em primeiro lugar, classificado a escola Jomap. Em segundo, João Tomes. E em terceiro, a escola Sesc, tá? Então, a classificação geral aí, para os Jogos de 12 a 14 anos, o Arthur Neres de Souza, da escola Jomap. Ele ficou em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Enzo Pereira Carvalho, da escola João Tomes. E em terceiro lugar, o Leonardo Soares Juremeira, da escola Jomap. A classificação no feminino ficou a Maria Fernanda da Silva, em primeiro lugar, da escola Objetivo. Em segundo lugar, a Maria Luísa Araújo, da escola Dom Bosco. E em terceiro lugar, a Ana Clara da Silva, da escola Jomap. São as equipes que vão representar Três Lagoas nos Jogos de Xadrez. Boa sorte, meninada. 7h45 agora. Vamos no intervalinho e a gente já volta para falar sobre violência contra criança. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Vidrobox, Junca Rato, 1040. Estoque, materiais de construção. Capitão Olito Mancini, 3565. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque, materiais de construção. Avenida Capitão Olito Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. A cooperativa de crédito Cicope Metal Crédito é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais. Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764, Sala 2. RCN Notícias. 7h48 agora, 7 horas e 48 minutos. A gente fala agora sobre uma campanha de combate à agressão infantil. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio agora a Isabela Eugênia, ela é da assistência social, ela é assistente social. E a Milena Cristi, é psicóloga. Elas são do CREAS. E vão conversar com a gente agora um pouquinho sobre esse trabalho. Meninas, bom dia e sejam bem-vindas. Obrigada, Ana. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Obrigada. Vamos falar um pouquinho desse trabalho. Vocês estão com uma campanha. Segunda-feira, inclusive, vai acontecer uma ação aqui em Três Lagoas. Fala pra gente um pouquinho desse trabalho de vocês, dessa campanha. Exatamente, né? Essa campanha foi instituída pela ONU em 4 de junho de 1982, visando combater as agressões físicas contra as crianças e os adolescentes. Não só as físicas, mas agressões de forma geral. E vai ser feita uma mobilização na feira, na segunda-feira, no dia 5 de junho, às 18 horas. Vindo junto com a ideia de combate também a essas agressões. Existem muitos casos de agressões contra as crianças, agressões infantil em Três Lagoas? Sim. Dentro do público que nós atendemos ali no CREAS, a violência física contra a criança e adolescente, ela está classificada como a terceira que mais acontece aqui no nosso município. Foi registrado do ano de 2022 até agora, nesse primeiro trimestre, aproximadamente 50 casos, Ana. 50 casos. E geralmente esses casos acontecem por quê? Se é o pai ou é a mãe que agrede o filho, qual tipo de agressão infantil acontece? Sim, dentro dessa estatística também, né? A gente consegue observar que a maioria acontece. A criança é agredida pela mãe, pelo fato de não viver mais com essa mãe, né? Passar mais tempo com essa mãe. E também pelo pai. Então, a gente consegue aí observar que essa violência acontece mais intra, intrafamiliar. Dentro de casa mesmo. Isso. E como que esses casos chegam até o CREAS? Geralmente através do encaminhamento do poder público, né? Também assim, do conselho tutelar, né? Temos aí também as delegacias de polícia que nos fazem esses encaminhamentos. E também pelo DISC-100. O DISC-100 vem aí como um meio importante para a realização de denúncia e para o encaminhamento até nós. E é importante a gente estar falando sobre isso, porque às vezes os pais falam Ah, eu não posso educar meu filho. Educar não é agredir o filho, né? Existe uma diferença de você dar um sermão para o seu filho, aquele puxãozinho de orelha, uma palmadinha de leve, totalmente diferente de agressão que é o que vocês estão combatendo, né? Então, essa campanha visa combater, né? Exatamente, né? Infelizmente, a violência física vem aí desde as civilizações antigas, né? Que foi algo naturalizado pela sociedade como uma forma, como você disse, de educar. E não é isso que acontece. Porque a criança e o adolescente passam a ter medo, né? Desse adulto aí que tem essa, estabelece essa relação de poder, ao invés de estabelecer uma relação de respeito. Então, é isso que vai atrapalhar essa relação aí intrafamiliar, né? Então, a criança tem medo e não respeito por esse adulto que passa a agredi-la. Exato, porque a gente vê muito, ah, mas eu vou educar meu filho, eu dou uma chinelada, eu dou uma sentada, deixa marcas na criança. E aí, não é uma educação. Isso já se torna uma agressão, né? Exatamente. E a gente sabe que essas marcas, né, Ana, como você referiu, não são apenas marcas no corpo físico, são marcas que deixam ali traumas, que trazem consequências para a vida dessa criança, para o desenvolvimento. Então, compromete a questão emocional, a parte cognitiva. A criança apresenta, né, alguns comportamentos, o desenvolvimento escolar vai lá embaixo. Então, assim, são várias consequências, né, que essa agressão, ela traz para a vida dessa criança e compromete a sua vida adulta. Né, porque a gente, dentro dos nossos atendimentos, a gente consegue observar isso também, né, que aquela criança que sofre essa agressão, ela vai se tornar um adulto que vai agredir. Fica revoltada, né? Exatamente. E a gente sabe que isso vai produzir o quê? A criança, às vezes o pai fala, não, mas eu... É uma questão cultural, como a Milena falou. O pai pode dizer assim, ah, mas eu apanhei a vida inteira, né, e me transformei na pessoa que eu sou hoje. Mas hoje nós temos essa fala, essa conversa, por isso nós estamos aqui, para trazer essa reflexão, porque nós, enquanto adultos, temos que proteger as nossas crianças, né, e não expor as crianças a essas violências, mas sim proteger, porque como a gente sabe também, isso está na Constituição, isso é lei, isso é algo que nós temos o dever de cumprir, né, enquanto sociedade, enquanto família, enquanto poder público, nós temos que fazer isso, proteger as nossas crianças. E quais são os atendimentos que o CREA oferece para essas crianças vítimas de agressão? Né, geralmente nós realizamos o atendimento interdisciplinar, né, que a equipe é composta pela assistente social, pela psicóloga, né, nós fazemos esse acolhimento para a família, e depois, né, é feito um atendimento psicológico para essas crianças e para esses adolescentes que são as vítimas dessas agressões. Exato. Até na segunda-feira, então, na Feira Central, vocês vão estar com uma ação, a ação de um dia. Isso. Essa ação vai acontecer a partir das 18, está programado, né, a partir das 18 até 21 horas. Eu vou dar até um spoiler, porque, né, vocês comentaram sobre as marcas, né, que deixam, é, nas crianças e nos adolescentes. E nessa ação, é, vai ser assim, dito, né, vai ser feita uma mobilização, inclusive, sobre essas marcas, porque nós temos que deixar marcas boas, né, que vai trazer alegria. Infância. Exatamente. Isso, né, como símbolo de alegria e como símbolo de felicidade, que são as marcas necessárias para essas crianças, para esses adolescentes aí, serem adultos, né, felizes. Pois é, que é isso que a gente sempre fala, da importância de se conversar com os filhos, de ter um relacionamento saudável, que é muito comum, que é o que você disse, no passado as pessoas, ah, mas eu cresci assim, por isso que eu sou uma pessoa do bem, meu pai me batia, minha mãe me batia. E é, não, não é assim, as coisas mudaram, né, ou é outra mentalidade, é outro tipo. Às vezes, essas pessoas cresceram revoltadas também. Então, tem toda uma maneira para se educar, né? O diálogo é o melhor caminho. E nós sabemos que essa tarefa de educar, não é uma tarefa muito simples, mas é algo que traz um resultado excelente, né, essa questão do diálogo, de você conversar com o seu filho, explicar o porquê, por que que tá errado, por que que errou, o que que você precisa fazer. Então, esse é o caminho. Ter paciência, né? Ter paciência. Vocês trabalham com os pais também? Quando, dessas crianças que são vítimas? Sim. Lá no CREAS também é realizado grupos, né? Então, nós fazemos grupos com famílias. Então, assim, é um trabalho orientativo, de apoio, né? Reflexão. A gente encontra aquela vulnerabilidade naquela família, aquela demanda. Então, em cima daquela demanda, a gente vai trazer temáticas para trabalhar com aquela família, para que ela reflita, para reconsiderar, né? E qual que é o perfil das crianças, das famílias que chegam até o CREAS, até vocês? É, eu não entendi. O perfil, geralmente, é o tipo de classe. É as classes mais vulneráveis, enfim. Que os pais acabam agredindo os seus filhos ou não tem uma classe social? É, a maioria que nós atendemos é de classe social. Mais baixa, né? Mais baixa, né? Geralmente, o pessoal tem que saber lidar um pouco mais com os filhos, né? Mas sabe por quê também, Ana? Eu vejo que é um assunto, não é fácil de ser tratado, né? É um assunto bem delicado de se falar e que, às vezes, as pessoas, elas não conseguem expor isso. Às vezes, a criança não consegue trazer essa situação que está acontecendo. Às vezes, outro adulto que convive ali naquele meio, não consegue trazer, não vê isso como algo que precisa ser trabalhado, que precisa, sim, haver uma postura diferente, né? E, às vezes, essas crianças que nós atendemos, como que chega até nós essas denúncias? Às vezes, na escola, alguém observa, às vezes, a criança está com alguma marca. Então, isso acontece através da denúncia que chega para nós e aí a gente trabalha essa família. Isso que é importante, a escola também. A escola está sempre atenta, os professores, os profissionais. Às vezes, os filhos não têm coragem de fazer a denúncia em casa, seja qual o de agressão, o violência sexual. E a gente sabe que, através da escola, isso tem chegado a esses órgãos competentes, o conselho tutelar, né? Exatamente. E é importante lembrar também, Ana, porque, muitas vezes, a violência física, ela está atrelada a outros tipos de violência, né? Sim, sim. Inclusive, a psicológica, né? Então, muitas vezes, essa agressão é realizada e a criança não apresenta marcas. Mas essa criança está sofrendo tanto agressão física, está sofrendo violência psicológica, está sofrendo ali uma humilhação, constrangimento. Então, está sempre atrelado, muitas vezes, por outras violências. É importante ficar atento a isso, né? Sim. Quem quiser saber mais um pouquinho do trabalho de vocês, quem tem alguma denúncia, alguém sabe que a criança está sendo vítima de agressão física, como que elas fazem? Qual que é o contato de vocês? Olha, como a Milena também já citou, existe um canal chamado Disque 100. É um canal onde você realiza a denúncia, é de forma anônima, tá? Mas é importante, né? Trazer as informações necessárias para que essa denúncia chegue até nós, chega também no conselho tutelar, chega também na delegacia. E também, essa denúncia pode ser realizada no conselho tutelar. Nós estamos localizados ali na José Amilcar Congro Bastos, no número 235, fica próximo ao campinho de futebol ali do bairro Santo André. Lá também é uma porta de entrada para que essa denúncia seja feita. Horário comercial, funcionamento. Nós trabalhamos das 7h até as 5h. Não fechamos para o horário de almoço? Que bom. Nós trabalhamos até as 5h, isso. E na segunda-feira, quem quiser participar dessa ação também, é na Feira Central. Isso, Ana. Que a população participe dessa mobilização aí, do combate à violência física contra as crianças e adolescentes lá na feira, a partir das 18h. Tá certo. Eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada e bom trabalho, viu? Nós que agradecemos pela oportunidade. Bom dia. Tá aí, a gente conversou então com a Isabela Eusene, ela é assistente social, a Milena Cristi é psicóloga, elas são do CREA, né? O Centro Especializado de Atendimento às Crianças, que são vítimas de vários tipos aí de violência, inclusive hoje falando sobre essa questão da violência física, gente. Então, não adianta espancar a criança, esse não é o caminho para a educação. Existem maneiras para se educar um filho. Se você quiser saber um pouco mais, participe da estação que vai acontecer segunda-feira na Feira Central ou pode procurar a equipe do CREAS. Agora já são 7 horas e 59 minutos, 7h59. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira. Agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua participação, para você que esteve conosco ao longo da semana. Eu desejo para você uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana e a gente volta a se encontrar na segunda-feira, às 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Até lá!